Já tô de volta com o SBT e Você. Hoje a gente tá falando sobre montanhismo, sobre síndrome de burnout e também vamos falar sobre como congelar os alimentos. E ó, você que é fã do SBT e Você, você tem que ficar muito ligadinho porque a partir do dia 5 de agosto o SBT e Você vai mudar de horário. Gente, nosso programa hoje é meio dia 45, ele vai pro meio dia 15, tá? Logo após o jornal SBT Interior, primeira edição. Então, anota aí pra você não perder nenhum dia. A partir de 5 de agosto, SBT e Você, meio dia e 15. Combinado? Eu espero vocês aí de casa, tá? E ó, quantas vezes você já tentou congelar alguma coisa em casa e não deu certo? Eu, muitas vezes. Por isso, a Simone tá aqui, ela é nutricionista, vai ensinar a gente direitinho por que que às vezes dá errado a gente congelar as coisas em casa, né? Sim, tudo bom? Tudo bem? Obrigada, prazer. Então, muitas vezes a gente não dá um preparo, um pré-preparo pra poder fazer o congelamento. Então, eu vou explicar passo a passo pra vocês como que isso é feito. Como que tem que fazer pra congelar, pra ficar gostosinho. Porque eu, em casa, eu congelo as coisas na maior boa vontade. Mas depois eu vou comer, eu não quero comer. Porque fica com cara feia, né? Porque fala, ai não, gente, vou comer, tá velho, será que já passou? Quanto tempo que eu posso congelar as coisas também? Porque não se deve congelar, justamente porque vai alterar o sabor. Mas o ideal é que você prepare o alimento e já congele imediatamente. Então, comprou, higienizou, congelou, ou se for um prato pronto, termina de fazer e já congela. Muito bem. Porque aí você mantém o sabor e as propriedades. Esses saquinhos aqui que vendem no mercado, tanto esses que já vêm com esse fechamento aqui, quanto esses de rolinho. Eles são legais pra gente usar? Não. Eles são vendidos como próprios. Claro que é o que eu uso, né? São vendidos como próprios, mas não deixa de ser plástico, tá? Hoje em dia a gente sabe que o plástico tem vários componentes tóxicos ao organismo. E o fato de você estar congelando eleva a alta temperatura, depois você pega esse alimento e algumas vezes até aquece uma alta temperatura, fazendo com que essas substâncias acabam se passando para o alimento. Você prestou atenção no que ela falou, gente? Não é legal. Embora eles são vendidos como próprio, né? Isso aqui é para congelar, né? Mas não é a melhor opção. Ok. Eles resistem à temperatura. Se fizer, não vai estar tão... Não vai ser tão saudável. Não é indicado. Tá. Principalmente pra quem quer engravidar ou pra quem está grávida. Olha lá, gente. Utilize mais recipientes de vidro. Porque esses componentes podem atravessar a placenta e podem causar algumas alterações hormonais na pessoa e no bebê. E, gente, vou te falar, né? Hoje em dia, esses potinhos de vidro aqui, ó, já foi a época que era caro, né? Hoje em dia você compra isso aqui, é muito baratinho. Você pode comprar joguinhos de todos os tamanhos. Esse aqui, ó, ele parece que é plástico, mas ele é porcelana, né? Sim. Ó, tá vendo? Porcelana é legal, então? Sim, pode congelar. Pode congelar. E a longo prazo, se você for ver, toda vez que você congela e joga fora, acaba compensando. O custo hoje tá bem mais assim se joga vidro. E os saquinhos aqui, eles são caros, né, gente? São caros pra comprar. E, em último caso, você pode reciclar alguns utensílios de vidro. Esse daqui era um potinho de geleia. Sim. De palmito, de azeitona. E olha só, dá dó, né, de jogar fora. De tomate. Sim. Também joga. E dá até pra você que gosta aí de fazer artesanato, essas coisas, você pode fazer aqui do lado, pintar, colar alguma coisa. E aí vai que vai da sua criatividade, né? E hoje nós temos algumas etiquetinhas que você preta, tipo uma lozinha, que você pode colocar aqui. Aí você coloca a data ou o que você tá congelando, que fica bem mais fácil de saber, né? Pra saber. Por isso que você trouxe isso daqui, né? Isso. Se você não tem essas etiquetinhas, é muito importante, na hora que você congelar, escrever o que é que você tá congelando, porque depois muda toda aquela cara, você não lembra mais, se é feijão com alguma coisa, se é sopa de feijão, se é molho de tomate. Não é? Mistura tudo. Se tem carne, se não tem carne. Então escreve o que você tá congelando e também a data, é isso? Também a data, porque cada alimento tem uma validade. Então se você passar, é onde você vai ter um alimento que altera o sabor, altera as propriedades. Se eu fizer esse congelamento dentro desse tempo legal aí que você tá falando, eu chego a perder alguma propriedade dele? Alguns você até potencializa, até melhoram. Alguns você perde, mas perde pouco. Os estudos demonstram que é melhor você, se você congelar ele fresquinho, você mantém muitas propriedades que dá pra se utilizar. Muito bem. Depois eu quero até saber da Sabrina, como é que ela faz pra comer lá em cima da montanha, né? Será que é, né? Mas hoje temos alimentos biofilizados. Ela nem precisa congelar, ela já precisa congelar. Né, Sabrina? Conta agora então, vai. Não vou esperar outro bloco, não. Como é que vocês comem lá? Depende muito da montanha também. Tem algumas montanhas que a gente tem os carregadores que acabam cozinhando. E aí tem até umas coisas gostosinhas, assim. É mesmo? É. Faz comidinha mesmo? Panelinha, fogãozinho, tudo? Faz comidinha, é assim. Macarrão, sopinha, né? Então tem umas comidinhas. Mas é claro que não são em todas as montanhas. Tem algumas montanhas, por exemplo, no Alasca, que a gente foi pra ficar 30 dias. E a gente tinha que carregar tudo, né? Nas costas e tal, e no trenó. Aí a gente só comeu a comida de saquinho, que são as comidas liofilizadas, né? Que elas são desidratadas. Então você derretia neve pra fazer água. Pegava essa água fervendo, jogava no saquinho, mexia e comia. Meu Deus do céu. 14 dias comendo comida de saquinho. Simone, vamos fazer o seguinte. Na próxima vez que ela for, você vai junto. Eu? Eu? Você vai junto pra você me contar como é que foi. Ah, acho que não vai dar muito certo, não. Porque daí você vai, pra você cuidar da nutrição deles. Coitadinho. O problema é eu conseguir chegar no comer. Eu tenho medo de altura, assim. Eu também. Imagina. Ontem eu fui subir uma escadinha, a gente, escadinha de três degraus lá em casa. Eu fiquei assim, ó. Eu sou assim. Já perco o equilíbrio, já... Precisa pegar alguma coisa no alto, já chama o meu marido. Por favor, pega lá. Ai, meu Deus do céu. Ó, então o que a Simone disse, que o legal é vidro, gente. Vidro pra congelar. Eu senti um pouco de medo de congelar coisa em vidro, achando que ele vai estourar, que ele vai isso, que vai aquilo. É, você tem que ter um preparo. Então você retira do freezer, passa pra geladeira ou coloca ali numa temperatura ambiente protegida. E depois você aquece. Se jogar lá o água quente, ele vai rachar. Se você tirar ele e já colocar direto, ele vai rachar. Então tem que ter um cuidado. Eu trouxe aqui também o isopor, tá? Essas aqui são as bolachinhas que eu deixo em cima da minha mesa. Você não pode ver. Ah, tá. Você não pode ver quais são. Ai, que bonito, né? Tá bonitinha, não tá, gente? Meu cafezinho da tarde, né? Fazer o quê, né? Pode trocar esse cafezinho da tarde. Tá bom, vai. Posso congelar coisa no isopor? Eles são vendidos como próprio. Tem alguns que são próprios pra ir do freezer ao micro-ondas. Então se for pra congelar, utilize esses, mas salvas e salvas que não é a melhor opção. A melhor opção é sempre em pedra. E potinho assim, hein, de plástico? Que eu vejo que é o mais comum, né? É. Esses daqui são aqueles mais comuns, mais baratinhos. Não são tão próprios. Alguns eles vêm próprios do freezer ao micro-ondas. Esse aqui, às vezes, quando você passa de um pro outro, eles podem trincar, eles racham. Então não é aconselhável, tá? Se for utilizar um, que utilize um próprio que vá do freezer para o fogo, micro-ondas ou banho-maria, né? Que você possa utilizar. Muito bem.